Música Mapeamento de retina ou oftalmoscopia indireta? Para a realização desse exame, eu preciso desse aparelho, que é o oftalmoscopia indireta, e dessa lente que aumenta o que eu vou poder observar dentro do olho. É necessário que o paciente esteja com a pupila dilatada, para que a gente possa analisar bem a retina. Esse exame é para avaliar a retina. Eu vou fazer, a gente normalmente faz com o paciente deitado. Eu vou ajustar meu foco aqui. É uma luzinha forte que incomoda o paciente. Música E com isso a gente vê a periferia da retina. Para ver se tem algum tipo de degeneração, alguma rotura, algum sangramento. Música E esse é o exame de oftalmoscopia indireta ou mapeamento de retina. Música